Presidente Ucrania, Volodymyr Zelensky, HTT, Estados Unidos da América, concorda com a Ucrania e produzir quilates com a Ucrania. Presidente Ucrania, Volodymyr Zelensky, HTT, Estados Unidos da América, concorda com a Ucrania. Presidente Ucrania, Volodymyr Zelensky, HTT, Estados Unidos da América, concorda com a Ucrania e produzir quilates com a Ucrania. Presidente Ucrania, Volodymyr Zelensky, HTT, Estados Unidos da América, concorda com a Ucrania. Presidente Ucrania, Volodymyr Zelensky, HTT, Estados Unidos da América, concorda com a Ucrania. Obrigado.